Olá, tudo bem com vocês? A história de hoje é de Educarmo Paz, a Joaninha que perdeu as pintinhas. As ilustrações são de Jefferson Pereira Galdino. Tininha passeava sozinha e foi um rio atravessar. Escorrigou no galho seco, começou então a gritar. — Socorro! Eu não sei nadar! Na água se debatia, pois não sabia nadar. Virou as asas para baixo e começou a remar. Quando alcançou a margem, começou a caminhar. Precisava voltar para casa para a mamãe não se preocupar. — Mamãe, veja, eu voltei. Nunca mais vou me atrasar. Por favor, fale comigo. Eu quero te abraçar. — Você não é minha filha. Não queira me enganar. Minha filha é pintadinha. Volte já para o seu lugar. — Tininha se assustou e começou a chorar. Precisava de suas pintas para a casa retornar. Voltou logo para o rio, na espera de encontrar todas as pintas das asas que ela perdeu ao nadar. Subiu numa folha verde para no rio navegar e a todos que encontrava, parava para perguntar. — Você viu as pintinhas que estavam na ninhazinha? Se você as encontrar, faça o favor de me avisar. — E muito viajou a joaninha sobre a folha a navegar. Passou embaixo da ponte. Viu peixinhos a nadar. — Parou para admirar a natureza e nem viu o tempo passar. Viu o sol se esconder. Viu o céu todo a se estrelar. — E voltou a navegar. E só deu conta de si quando foi lançado ao mar. — Onde estou? Que água é essa que só fica a balançar? Agora fica mais difícil as minhas pintas encontrar. — Saiu andando na areia, cabisbaixo a soluçar. Esbarrou em um sapato e elevou seu olhar. — Um jovem pintava um quadro que retratava o mar. Tinha um barco lá no fundo e gaivotas a voar. — O pintor pegou o tininha e a pôs na palma da mão. — Você não é borboleta. Você não é camarão. Você não é siri. Quem é você, então? — Sou apenas uma joaninha que perdeu suas pintinhas. Se você não me ajudar, não posso para casa voltar. — E o pintor, tão cuidadoso, começou a trabalhar. Tinha um sério compromisso a joaninha ajudar. Com a tinta e seu pincel, começou a desenhar as pintas de suas asas para a tininha alegrar. — A amiga inseparável correu na frente para avisar. — Dona Joana, Dona Joana, sua filha vai chegar. Prepare uma grande festa que vamos comemorar. Tininha já está de volta para o seu querido lar. E a mamãe correu à frente para sua filha abraçar. Bem-vinda. — Gostaram da história? Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima.